Meu nome é Ângelo Venosa, eu sou artista plástico, estamos aqui no Museu da República Intervenções Arte Rio. Bom, falar um pouco do meu trabalho, sou escultor, trabalho já há uns 30 e muitos anos e talvez vocês conheçam alguns trabalhos meus públicos. Aqui no Rio tem um bastante conhecido que é a baleia, que ficava na Praça Mauá e hoje em dia fica ali na Atlântica, no Leme. Tem outros trabalhos públicos em São Paulo, são trabalhos que eu curto muito, que são situações muito especiais, essas assim que você tem que pensar meio fora da caixa, até da caixa do ateliê, escala e o contato com o público não necessariamente interessado em arte, que vai esbarrar naquilo e vai reagir de alguma forma. Esse trabalho aqui tem uma situação interessante, engraçada, aqui. Ele foi concebido por uma outra posição. Era um trabalho não externo, um trabalho para um espaço fechado e ele ficava na vertical. Ele descia da parede. E num certo momento, mexendo nele, ele foi pro chão, antes pra parede. Eu achei muito interessante aquela outra possibilidade. E aí quando surgiu o convite pra fazer, pra ter um trabalho aqui nessa posição, eu pensei que seria um momento interessante de experimentar ele dormindo. E tato. Isso parece uma coisa assim trivial, mas não é. Normalmente os trabalhos, quando se finalizam, eles têm uma situação que é aquela, que é invariável. Mas comigo, frequentemente, eu altero isso.